Eu sou uma criança que quer dizer que eu vou cuidar de drogas não é para você Escute meu amigo, escute meu irmão, saia dessa vida, não seja um vacinão Não corra perigo e nem queira morrer, não deixe o término tomar conta de você Aceite a Jesus como um salvador, pense na sua mãe que te criou Ela chora toda noite pensando em você, não quer mais dormir, nem se quer comer Pensa meu amigo, com o coração, se ainda vale a pena perder a razão Perder a razão Pois o mundo das drogas não é mole não Só a unidade de guerrilha, unidade de guerrilha faço parte da família Faço parte da família, unidade de guerrilha Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma